O primeiro-ministro israel Benzamin Netanyahu Hateten se deu que a decisão ruma quando fornece combustível para Gaza e a neve responsável hospital Sira Hateten sem falta de energia. Ame ajuda herla, ajuda humanitária neve precisa, macanesan, aihang, medicamento nobe, quando for combustível se deu que a decisão. Conflito entre Israel e Palestina e a humanas, Benjira, Grupo Hamas e a Palestina, Haluatake by Israel e a Luronhito Fulangutubro, Hode Hamate, Cidadão Israel Reunida Atusat, Inclui la barrexina, Nocar Cidadão Israel Quase Atusrua, Enquanto a autoridade saúde neve controla Husi Hamas e a Gaza afirma, durante ataque a Eiru Husi Israel, Hode Hamate, Cidadão Palestino, Luronhito Fulangutubro, E a parte do governo Israel forçou o vídeo e da neve atudo, Força Terrestre Israel Haudama e a enclave Kosteiru, Hode Hamuto com o primeiro-ministro Israel, No primeiro-ministro Israel Hatete Katak, soldados Sira Toona e a erradora cidade de Gaza no continuo avança.